Olá, hoje é dia 26 de janeiro de 2020, domingo, me chamo Jorge Serqueira, ultramaratonista do canal J Maratona no YouTube e no blog J Maratona. Quase terminando de fazer um logo aqui na praça, 15 de novembro, aqui em Marchal Hermes, praça, tem duzentos e poucos metros, oval, e vamos lá mostrar um pouquinho do dia a dia, onde eu realizo meus tempos, não tem nada mais a reparar. Terminado. Terminado. Longão, domingo, de cinquenta quilômetros, aqui na praça, 15 de novembro, de Marchal Hermes. Então, galera, se você quer vencer, quer conquistar, não espere por ninguém, faça você mesmo, certo? O treino jamais deve parar. Valeu, galera? Fica a dica aí, certo? E você ainda que não se inscreveu no meu canal lá, J Maratona, se inscreva lá no YouTube J Maratona e acesse o melhor blog de corrida de rua do Rio de Janeiro. www.jmaton.com. Valeu. Bom domingo a todos. Fui.